Hoje, a gratidão que não somente veio ao coração, mas foi de todos nós, e faz compreender a importância de toda a batida que tivemos dentro da escola militar. A gratidão que não somente veio ao coração, mas foi de todos nós, e faz compreender a importância de toda a batida que tivemos dentro da escola. A gratidão que não somente veio ao coração, mas foi de todos nós, e faz compreender a importância de toda a batida que tivemos dentro da escola.